Vacilou quando viu, me perdeu e sentiu minha falta Agora tá ligado, implorando Mas tem outro em seu lugar Me mamando e sentando Bem devagar 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 Vacilou quando viu, me perdeu e sentiu minha falta Agora tá ligando e implorando, mas tem outro em seu lugar Me mamando e sentando Bem devagar 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 Devagar Sabe quem é? Esse é o DJ O DJ